Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo aqui um pouquinho diferente, mas não saindo da rotina e mostrar para vocês aí as maravilhas que a natureza nos dá como remédio. Como vocês podem ver, aqui a gente está num campo que a gente está hoje tirando raiz, aqui atrás de mim está a espia de raiz que a gente está tirando do meio do plantio. E eu achei uma coisa bem interessante que eu estou catando, que aqui na minha região ainda não é com abundância, então eu desci aqui hoje e falei, vou aproveitar e já vou gravar um vídeo para vocês. Como vocês sabem, eu já tenho vídeo aqui falando para vocês sobre o urupê do amarelo, outros falam orelha de padre e indiferente. E aqui eu achei vários pontos com bastante deles e outros pequeninhos que eu vou deixar aqui, vou preservar para que não se acabe e quando eu precisar eu possa voltar aqui e estar fazendo a colheita. Eu vou falar um pouquinho rápido dele para vocês, que é basicamente, ele é excelente para quem tem problema na bexiga, para quem faz uso de tratamento na próstata também, tem aí conhecidos nossos, que é um senhor que faz tratamento para próstata, e quando ele tem acesso a esse urupê, ele não faz o uso do medicamento, para quem tem aí também problema com incontinência urinária, levanta várias vezes durante a noite, ele é excelente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, fazendo a colheita e é isso, bora lá? Então, pessoal, aqui como vocês estão vendo, aqui tem apenas um. Então, eu vou arrancar esse pau, como ele está sujo e eu tenho outros ali, eu vou só tirar ele daqui e vou colocar aqui mais no meio das raízes, porque assim ele vai ter mais para onde ele ir. Então, como vocês podem ver, aqui neste pau tem uns par deles. Então, eu vou estar colhendo, vou estar quebrando assim e depois eu vou estar fazendo a limpeza, porque tem que fazer a limpeza mesmo e aproveitar que agora, na época que está chovendo aqui, ele é bem vistoso, ele é bem, ele fica mais bonito. Olha que bonito, olha que lindeza. Esse, ele é como se fosse um fungo. Se eu aproximar bem aqui para vocês verem, podem ver. Ele tem como se fosse um fungo, assim. Na verdade, ele é um fungo. E aqui, este que está por baixo aqui, vou tirar também. E quando a gente tira, ele fica aqui um pouquinho assim. Então, ele é bom que ele fica como se fosse a muda, para depois a gente estar voltando e tirando novamente. E olha para vocês verem que lindinho aqui. Bem pequenininho, mas não deixa de ser um mudinho. Na próxima colheita, ele fica grande e beleza. Aqui também, eu vou largar aqui o meu. Eu vou fazer a colheita só dos grandes. Vou estar deixando os pequenos, porque... Os grandes são mais fáceis de fazer a limpeza. E os pequeninhos, eu posso deixar para eles crescerem mais. Aí aqui, eu vi aqui, deixa eu ir mais ali. Como ele se prolifera onde tem madeiras em decomposição, aqui é um ótimo lugar para quando eu precisar, eu estar encontrando. E como esses aqui, eu vou levar para casa da minha mãe, então, eu vou aproveitar e hoje eu vou fazer a colheita. Ó, esses aqui, eu vou deixar. Quando o sol esquentar, ele vai como se, tipo, secar. Ele vai ficar, tipo, esse daqui, mais esbranquiçado. Mas daí, quando voltar a chuva, ele novamente vai ficar bonito. E soltar mais mudinhos. Ó, esse daqui também é um. Ali tem um. Uns ali, ó, bem ali no meu dedo. Olha, hoje foi bem, bem farta aqui a colheita. Não tinha onde colocar, eu coloquei em cima da minha blusa. Olha esses aqui. Gente, isso daqui está fofinho, vocês não têm ideia. Está a coisa mais, mais gostosa de se tocar. Ó, esse aqui, mesma coisa. Então, isso daqui, como, por exemplo, se pegar isso daqui, a metade dele, a gente, claro que vai fazer a higienização. Para conservar, a gente vai guardar na geladeira. Ou guardar na sombra até que ele enxugue e está fazendo o uso dele seco. Mas a minha mãe guarda na geladeira. E um desse daqui, dá para você tomar dois de marrões. Corta ele aqui no meio e coloca na cuia. Então, pessoal, por hoje era isso. Obrigada por sua presença aqui no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!